Eu sou o Recife de coral, as pessoas acham que eu sou só uma pedra, quando na verdade eu sou uma das maiores estruturas vivas deste planeta. Eu sou tão grande que eu posso ser visto do espaço. Por quanto tempo mais? Eu venho crescendo por quase 250 milhões de anos. Daí vieram os humanos, e agora um quinto de mim já se foi. Claro, eu moro no fundo do mar e você não costuma me ver com tanta frequência. Mas você precisa de mim. Você sabia que um quarto da vida marinha depende de mim? Eu sou um berçário para o mar. Peixes pequenos dependem de mim para se alimentar e para se esconderem dos peixes grandes. E adivinha quem come os peixes grandes? Acertou. Você. Eu sou uma fábrica de proteína para todo o mundo. E ainda assim você aumenta a temperatura dos oceanos. E agora eu não posso mais viver aqui. E quando as grandes tempestades e tsunamis varrem o oceano, eu sou sua barreira de proteção. Mas você me destrói com bombas e me envenena com poluição. Bom, aqui vai uma ideia meio maluca. Pare de me matar. Bom, aqui vai uma ideia meio maluca. Bom, aqui vai uma ideia meio maluca. Bom, aqui vai uma ideia meio maluca.